E resolvi gravar aqui para vocês, estou aqui no site do Russell Branson, olha só, tem então a cara de gringo, mais gringa do que essa, não existe. Já deve ter ouvido falar muito do Russell Branson por aqui, e é o seguinte, vou mostrar para vocês ao vivo aqui, a compra que eu vou fazer desse novo produto dele, para mostrar que eu sou chato e incisivo, é algo que eu já falei aqui, se você é veterano no CF e está cansado de ouvir falar, que é sobre como funcionam os funis de upsells lá fora. Esses caras não só fazem milhões e milhões e milhões de dólares em vendas através desses funis, o que até então não é tão interessante, porque no Brasil a gente tem funis também de milhões e mais milhões e mais milhões de reais. O que é interessante aqui é que eles fazem toda essa grana com o mínimo de investimento, com um ROI muito mais absurdo do que o ROI que a gente tem aqui hoje no Brasil, e isso só por um único motivo, upsells, eles não estão preocupados em fazer dinheiro nessa primeira etapa do funil. E ponto importante, eu devo boa parte do meu sucesso só por ter feito há muito tempo atrás, muitas vezes, o que eu vou fazer aqui com você agora, que é o quê? Bom, eu não estou tão interessado em comprar esse produto, eu estou mais interessado em descobrir como esse cara vai me vender esse produto, quais gatilhos ele está usando, qual que é o modelo da página, quais são as cores, qual que é a primeira headline abaixo do vídeo de vendas, como que é o botão, como que é o mock-up, como que vem a quebra de objeções aqui embaixo, como que entram os depoimentos, tudo isso faz diferença, sabe por quê? Porque isso aqui, poderia estar sendo vendido para mim de mil e uma outras maneiras, mas esse cara aqui, praticamente o maior internet marketer do mundo aí, está me vendendo dessa forma, deve ter um motivo, né? Então vamos lá, está aqui o videozinho, o que ele está vendendo nessa página? Esse livro aqui que ele acabou de escrever, Traffic Secrets, é um livro sobre tráfego, e, bom, ele já utilizou várias dessas estratégias aqui com outros livros que ele escreveu. Para, para, para tudo, eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para liberdade financeira usando a internet. Eu trago conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já fatura alguns dígitos por mês com PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e... Eu, e outros caras lá fora também, inclusive o Tony Robbins. O que ele faz aqui é te entregar esse livro de graça, Free Shipping, beleza? Ele só te cobra o custo do envio. Por que ele faz isso? Bom, aqui não deixa tão claro nesse primeiro vídeo, mas ele quer levar a maior quantidade de pessoas possíveis para dentro do funil. Para depois do que vem desse botãozinho verde maravilhoso aqui, beleza? Porque é aí que ele vai fazer dinheiro. Ele não faz dinheiro nessa primeira etapa. Ele não está preocupado com isso aqui, beleza? Então ele cria uma oferta com valor muito alto por um preço muito baixo. Isso torna a oferta irrecusável, abrindo mais a boca do funil. Vou clicar aqui agora, comprar o produto, beleza? Na verdade eu preenchi meus dados aqui. Então logo acima, não posso mostrar. Mas um ponto interessante aqui, é que logo aqui ele me oferece algo a mais. Isso aqui se chama Bump Offer. O Hotmart oferece essa opção hoje, beleza? Acredito que graças ao Rússio Brunson. O que ele fez aqui? Já que ele está vendendo um livro, ele teve a ideia de falar, olha, que tal o audiobook do livro? Para você poder ouvir também. Além do livro físico que vai ser mandado para o seu endereço. Mais outros quatro bônus, tá? Se você quiser adicionar isso aqui no carrinho, custam mais de 37 dólares. O livro em si já custa 19 dólares no envio, beleza? Então eu cliquei aqui já em adicionar, porque eu quero o audiobook também, quero os quatro bônus. E vou comprar agora. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se dá para carregar aqui, junto com você. Fiquei que usaram o cartão por algum motivo aqui, mas foi até bom, porque eu não tinha visto essa oferta aqui. E eu vou adicioná-la também. São duas Bump Offers, beleza? Um audiobook. E o acesso aqui ao Traffic Secrets Live, que custa mais de 97 dólares. É até muito ousado ele colocar isso aqui já de uma vez, mas, bom, compra quem quiser. Então, se está combinando com a oferta inicial, que é um livro sobre tráfego, show, maravilha. Ele está me oferecendo aqui gravações de um evento ao vivo que rolou sobre tráfego. Inteligente. E olha que interessante que eu vi aqui. Ele, na verdade, está dizendo que só vai começar o envio do livro no dia 5 de maio. Ou seja, o safado está pagando todos os custos de produção do livro com o meu dinheiro. Bum! Agora foi. Caí na página aqui de Upsell, onde ele realmente faz dinheiro, beleza? Mas até então, eu já deixei no post dele 143 dólares. Poderia ter deixado 19 dólares só, mas resolvi pegar as duas Bump Offers que estavam logo no checkout, beleza? Essa é a segunda etapa de Upsell. Nessa etapa aqui, olha, ele está me vendendo algo a mais, vamos ver o que é. O que ele faz aqui? Em resumo, não vou ser muito extenso. Ele está me fazendo uma oferta que combina com a oferta anterior, mostrando para mim que se eu tenho um negócio na internet, eu não preciso só dessa informação. Eu preciso também disso aqui, que é o que ele está tentando vender a mais. Olha como é o modelo dessa página. Poderia ser uma página super, muito bem, mais elaborada, com muito mais coisas. Mas, meu, até minha mãe constrói uma página dessa se eu entregar o Optimize Press para ela. Olha só, um vídeo, uma headline. Aqui, fica bem nítido que se a pessoa fechar essa página, é o Once, é o One Time Offer, tá? Ela não consegue essa oferta novamente. E, de fato, não consegue. Porque ela é uma oferta de um clique, como eu já falei. E ela só consegue cobrar do meu cartão aqui, novamente, se eu tiver feito a compra na página anterior. Então, se por algum motivo eu abrir essa página de novo, aqui, depois e tal, fechar ela, isso vai se desconectar e eu não vou poder comprar aqui. Beleza? E é o seguinte. Bom, eu vou comprar esse aqui também, mais 97 dólares. E o mais foda aqui, meu, o cara é um gênio, né? Porque, olha só, ele está me oferecendo a trilogia de livros dele. Beleza? Dois desses livros aqui eu já tinha comprado. Esse aqui também, as pessoas já tinham comprado. Porque o último livro dele é esse. É o Traffic Secret. Beleza? O que ele está me oferecendo aqui? Esses livros já existiam. E eu estou pensando em comprar de volta. Não só até para ver como está funcionando o funil todo, mas porque eu realmente quero. Sabe por quê? Porque essa versão aqui é Hard Bound. Agora é a versão do livro em capa dura. Meu, ele já tinha um conhecimento armazenado. Já tinha um livro lá. Estava tudo escrito. Ele só teve ideia de qualquer encapadura. Safado. Além disso, nessa página eu também tenho mais duas ofertas aqui. de Bump Offers. Beleza? Então, logo abaixo do botão aqui de um clique para que eu mande cobrar de volta no cartão. Então, eu já gastei 143 dólares. Essa trilogia custa 97 dólares, tá? Mais 14 dólares aqui de envio e tal. Beleza? 29 para fora do Brasil, se eu não me engano. E aqui, tem mais duas ofertas Bump. Uma inclui todos os outros três livros aqui, como audiobooks. Vou adicionar também. Mais 37 dólares. E isso aqui é 30 dias de live coaching. Tá, isso aqui eu não quero. Não precisa. Ele vai ensinar aqui por 30 dias como que faz construção de funil, etc. E agora, Novo Nômade, vem o seguinte. Algo bem interessante aqui. Beleza? Tem muito dinheiro nesse botãozinho que você está vendo aqui. Tá? Esse primeiro botão é o de um clique. Caso eu queira comprar ali. 97 dólares e mais alguma Bump. E esse outro botão diz o seguinte. Não, obrigado. Eu vou passar a chance de ter essa oferta especial. Essa one-time offer. Beleza? Muitas pessoas clicam aqui porque elas não querem. Porém, eu não vou clicar com o botão esquerdo e sim com o direito. Vou abrir uma nova guia para você ver para onde a pessoa vai caso ela escolha não comprar. O que é que ele faz? Isso se chama Downsell. E tal, eu tenho uma outra oferta para você especial. Eu vi que você não aceitou a oferta anterior e tal. Aí ele vai falar de uma outra oferta aqui. Beleza? Já vi a página toda aqui agora. E essa oferta se trata sobre 50 templates de funis dentro do FuniLytics. Olha só que interessante. Eu nem sabia que o Russell conhecia essa ferramenta. E eu já falei dela para vocês. Correto? Ela não só mostra como você pode construir o fluxograma dos seus funis de vendas. Como também ela tem uma opção paga que traqueia as visitas. Para você e te diz qual que é a conversão de cada uma das etapas. Isso aqui é lindo para quem trabalha com funis desse modo aí. Beleza? Fora isso tem, para você ter ideia, funis aqui que ele vai expor para você completos do Tony Robbins, do Ty Lopes, do... Meu, só cara foda lá de fora. Ele colocou tudo isso dentro desse produto aqui com vários outros bônus. E tudo isso custa mais do que a oferta anterior, porém, é mais agressivo do que a oferta anterior. Que tinha, para mim, só aqui a trilogia de livros dele. Então, esse downsell custa R$397,00. Tem duas maneiras de você fazer downsell. Você pode pegar a mesma oferta aqui e oferecê-la por um menor preço, excluindo algum bônus dessa página. Se isso aqui tiver algum bônus. Ou você faz uma oferta mais agressiva, completamente diferente da anterior, por um preço maior. Tentei não comprar, me convencer a não comprar, mas eu vou comprar. Tanto para ver o funil, tanto porque... Está demais essa oferta aqui, meu. Está demais. 50 funis norte-americanos. To Russia, meu. Está louco? É claro que eu vou comprar. Só que antes de eu comprar o downsell, eu não vou clicar aqui com o botão esquerdo, vou clicar com o direito. No botão de não, como se eu não quisesse a própria oferta do downsell, para ver se eu caio em um novo downsell. É, parece que sim. Não, na verdade não. Caí na última etapa do funil. É, cara. Cheguei no final do funil, mas... Pô, o cartão suou, viu? Suou o meu cartão. Aqui é simplesmente uma página de conclusão, tá? Que mostra que você comprou o produto inicial lá da primeira página. Ele está te agradecendo por isso. E aqui ele mostra algumas outras coisas e tal, depoimentos. Só isso. Página simples também. E eu vou voltar aqui agora e comprar a primeira oferta de upsell. Vamos ver se tem alguma coisa aqui por trás. que é da trilogia, mais essa bump offer. Então lá vai mais, sei lá. Sentei alguma coisa. Boa. Comprei. Aí, olha que interessante. Eu caí na mesma oferta que eu caí quando eu cliquei também no botão de não quero comprar aquela trilogia de livros. Que é essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa mesma oferta aqui. Bom, assisti mais um pouquinho do vídeo aqui. Agora eu vou voltar naquela oferta que é a mais alta do funil de 397 dólares. E vou comprar também. Maravilha. Caí de novo na página de conclusão. Então, deixa eu ver. Foi 140 dólares da primeira oferta 130, mais ou menos, da segunda mais 397 dólares. Porra. 700 dólares aí no funil do cara. Que eu acabei de deixar por ter caído entre aspas na pegadinha de que eu compraria só esse livrinho aqui. Bom, como já dizia o Gordon Braco no filme Poder e Coviça, você sabe qual é a moeda mais cara que existe? É o conhecimento. Informação. O Russell acabou de vender muita coisa que ele já tinha pronta. Ele só entregou essas coisas num modo diferente. Num pacote novo. Numa embalagem nova. Beleza? A única coisa que ele criou de novo foi o primeiro livro que chamou a atenção de centenas de milhares de pessoas, inclusive a minha. e com isso ele fez está fazendo inúmeros cup séries então séries de ofertas que ele embalou num pacote novo. E você ou está participando do Close Friends deixou de pagar 700 dólares para entender como é que esse funil funciona. Agora, novo nome, nos próximos dias eu vou te mostrar como que você pode usar essa opção de funis. Eu já falei bastante aqui, mas na prática como que você usa isso dentro do Hotmart. Beleza? Como você constrói o funil lá dentro. Novos nomes, atualização rápida sobre suporte. Respondi dezenas de pessoas ontem aqui. Se você está com alguma resposta que eu não te dei ainda, manda um up novamente que agora encontrei algo que vai facilitar aqui meu suporte contigo. Beleza? Até o dia das lives que é onde eu pretendo estar respondendo a maior quantidade de dúvidas. É um aplicativo que só me mostra ali os directs de quem está dentro do meu Close Friends, dentro dos melhores amigos. Beleza? Então se você está sem resposta, manda um up. Fala aí novos nomes, beleza? Há alguns dias eu te mostrei aqui como que funciona por dentro um funil norte-americano. Foi um dos últimos stories aqui para o Close Friends. Agora eu vou te mostrar a parte prática sobre como você pode construir um funil desse na Hotmart. na verdade, quem vai te mostrar isso é o Paulo em uma aula que ele gravou para você aqui do Close Friends em um dos próximos stories para você ir para a aula é só arrastar para cima. Bom, só para te contextualizar, isso é mais voltado para quem é produtor, a aula prática é em cima do Hotmart, mas se você é produtor em outra plataforma pode assistir o vídeo mesmo assim porque a lógica muito provavelmente de construção é a mesma para outras plataformas, beleza? E é o seguinte, você me viu há uns dias atrás nos últimos stories entrando num funil norte-americano do Russell Brunson com a intenção de gastar 19 dólares e eu acabei gastando 700 dólares, beleza? Porque ele tem ofertas de upsells que combinam muito umas com as outras, beleza? é a próxima bola da vez, tá? Se você é produtor, só faz. Sacada monstra para você que é afiliado, como que você pode tirar proveito dessa estratégia que coloca mais dinheiro no bolso de quem é produtor? Bom, tem até uma, a óbvia é você obviamente escolher produtos que possuem upsells, ok? Porque aí você recebe mais de uma comissão por um cliente enviado, legal? Assim como são os fluís aqui que eu libero para vocês os meus produtos, a maior parte deles possuem upsells. A segunda forma que a sacada monstra é a seguinte, inclusive um afiliado aqui do Close Friends me propôs isso e eu aceitei fazer, tá? Mas não é todo produtor que vai aceitar com que você faça isso. Você pode, você mesmo criar uma oferta de um produto Triple R que é um produto que possui um valor muito alto por um preço muito baixo, menos de R$50, beleza? Pode ser um e-book de cara. Você vai criar uma página com um vídeo de vendas de 5 minutos no mínimo, ok? Por que 5 minutos, Thiago? porque agora você tem um produto com ticket muito baixo, é mais fácil de se vender, tá certo? Se puder, siga toda a carta de vendas do John Benson, aquilo que eu falei e tudo mais, mas um vídeo de 5 minutos bem feito vai resolver sim o problema, legal? Você está criando um tripuar que tem total combinação com a oferta principal de algum produtor, de algum produto pode ser encapsulado, pode ser qualquer coisa, e o que você está criando é um e-book, ok? O teu e-book já tem que ser pensado de um modo do qual o produto principal que você escolheu promover seja oferecido depois de uma forma complementar após a pessoa comprar esse teu e-book. A sacada é após você criar isso estrategicamente, ok? Para dizer para a pessoa depois, olha, você também precisa disso para fazer com que você tenha um resultado mais rápido ou para fazer com que você tenha um resultado maior. São esses dois gatitos, ok? Você vai chegar no produtor do produto, você não é dono, você ainda só tem o teu e-book, você criou como tripuar, você vai chegar para o produtor e vai falar, olha, eu quero fazer aqui com que o teu produto sirva de upsell para esse meu produto que eu criei. Para isso, ele vai ter que cadastrar esse teu produto na conta dele e te colocar como coprodutor, beleza? Por que, Tiago, precisa te fazer essa gambiarra? Porque ele não vai conseguir criar o funil de upsell com o botão de um clique para a oferta dele caso o produto esteja em contas separadas. Então, um afiliado me ofereceu isso e eu tive que cadastrar o produto dele na minha conta. Do produto principal, que é o meu, que é o de upsell, o afiliado tem a comissão dele normal e eu passei uma coprodução de 99,99% dentro do Hotmart para esse afiliado que cadastrou o produto lá como um triple R, beleza? E agora ele tem upsell de um clique. Nossa, Tiago, para que fazer isso tudo? Se você está se perguntando isso é porque você não entendeu o poder ainda de um triple R. Quanto menor o preço, maior a conversão de uma segunda oferta que combina muito com a primeira. então imagina, por exemplo, você mandar tráfico frio para um triple R e ele converter de 1% a 5% a menos de 50 reais para público frio e desse público você converter 30% para a oferta posterior que é o upsell. É um dinheiro muito foda que cai na mesa e a primeira oferta você pode vender até no break even que você está no lucro na segunda. Sacada amostra para você que é afiliado 1.1. Tá? E eu vou embora. Se o produtor não aceitar que você coloque o teu produto na conta dele para fazer toda essa estratégia tem uma forma de você fazer mesmo assim independente do produto que é de você criar a oferta e você mesmo colocar o redirecionamento automático para a segunda oferta que é a do produtor quando a pessoa comprar a primeira. Porém, nesse caso você não vai ter a opção de um clique para o cliente que comprou no cartão fazer o upsell com um clique só que essa é a grande vantagem de você colocar o produto na conta do produtor. Se você não puder fazer isso ok. O botão de upsell para o cliente nesse caso vai ser abertura de uma nova aba para a pessoa cair no checkout de novo e colocar os dados. Isso pode diminuir um pouco a conversão as pessoas passam por mais uma etapa nesse caso mas já vi pessoas fazendo. Música 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 Música